Sabe quando tudo parece impossível Ao olhar o espelho você vê o invisível Olhe mais, olhe bem, você vai ver Que você esqueceu o teu dom incrível Faça dele o teu combustível Pra sonhar, pra amar, pra viver Seja a luz, desliga a escuridão Siga a tua intuição Seja a luz, desliga a escuridão Siga a tua intuição Dance tua vida no ritmo do tempo Não te apresse se te parece lento Viva mais, viva bem, você vai ver Escolha o que vai andar do teu lado Pra não pegar o caminho errado Siga sempre o teu coração E seja inspiração Seja a luz, desliga a escuridão Siga a tua intuição Seja a luz, desliga a escuridão Siga a tua intuição Seja a luz, desliga a escuridão Siga a tua intuição Seja a luz, desliga a luz, desliga a escuridão Seja a luz, desliga a escuridão